Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos aqui com o segundo partido, segundo jogo, segundo jogo, segundo jogo diretamente da Copa América, semifinal, está rolando por aqui Brasil contra a Coreia, de lado brasileiro, jogando de elfo nós temos o grande grão mestre brasileiro de elfos, Pátua, e jogando de Anded, nós temos o grande, também já foi campeão mundial na STF, SWC, Luchael, que era o antigo Lúcifer aí do cenário, Pato vai de Demon Hunter, agora em Last Refuge, Keeper não deu muito boa no primeiro mapa, vamos ver se aqui e agora as coisas vão ser diferentes, muito obrigado pelo apresento de todo mundo que está acompanhando aqui na Twitch, aqui no YouTube também, 1x0 para Luchael, nesse melhor de 3 Pato já está posicionando as Wispies, para verificar se o Anded vai querer abrir expansão ou não O Acólito já deu uma bagunçada geral, agora Pato, fazer movimentação mais para o centro do mapa Eu imaginei, uma das possíveis rodas que ele pode vir é vir para cá, mas eu imagino que ele pode vir para cá, compra uma circlet, trabalha mais aqui ao centro e os dois já vão se encontrando aqui no centro Perde uma Wispie do outro lado O Pato provavelmente já clicou em cima do Death Knight e viu se ele tem Territory Undead O Chael não vai querendo expandir, vai fazendo movimentação dentro da base, agora o Pato tem que reagir rápido para não perder muita Wispie, ele já perdeu uma É um auto-ataque, um coil, ele perde a Wispie por ali Spell, boa, salvou uma, ele já perdeu 3 ao todo Já está bem comprometido em madeira nos próximos minutos aí o jogador brasileiro Salvou, boa Está salvando as Wispies do jeito que dá Nossa, perdeu 4 Isso aqui vai pesar, vai atrasar muito o Pato Aqui já está indo para ter 2 Pode ser que ele jogue de Gargle, pode ser que ele jogue de padrãozinho mesmo Mas indiferentemente o Pato está numa pior em madeira Ele vai ficar refazendo o Wispie por algum tempo As tropas de um jogador Isso vai atrasar bastante o jogo do brasileiro ainda O Pato vai tentar fazer alguma punição Pega level 2 Só vai controlando a mana Mata um gol Só enchendo o saco Como ele ficou atrasado Putz, o Pato não está tecando, velho Morou muito para tecar Já é uma diferença muito considerável Tempo Vai querer jogar de Gargle Nessa situação em que o Pato está muito atrasado com o T2 Ele não vai ter dread muito cedo Não vai ter muita contestação para a Gargle Como ele também está atrasado na corrida pela T2 e T3 Ele também está atrasado se ele quiser jogar pela T3 com o Urso Então, de qualquer forma O Pato está numa enrascada Como ele vai sair disso daí? Não faço ideia Qual vai ser a escolha? O T2 vai insta-T3? Então, o timing para o Pato verificar O que o adversário vai fazer Está muito atrasado para pegar sequer a Naga, velho Tenta roubar, não consegue E aí, Pato Vai querer brigar? Naguinha já está aparecendo aqui nas costas Perde ansia de afuar Com a vida muito baixa Corre atrás para aqui Putz, as unidades mercenárias do Pato vão ser cercadas Ele vai perder duas unidades aqui, velho Ontem teve que voltar para tentar salvar Ainda não está no level 3 Não consegue dar muito dano em cima da Naga Vai tentar correr atrás dela Está se metendo ali dentro da base Será que ele consegue? Será que ele vai matar a Naga mesmo assim, meu amigo? Matou, pegou o level 3 Ele ainda está querendo lutar contra o Death Knight O Death Knight está tomando muito dano Quem vai sair vencedor nesse confronto? Vai sair com muita pouca vida O Pato mata a Naga ainda, velho Ele salvou a arqueirinha, né? Mas ele está muito atrasado, velho Muito atrasado Não conseguiu puxar o segundo herói até agora Aqui está indo o T3 Vai pelo jogo da T3 T3 ele pode pegar o buff, né? Dos gols E ele vai querer jogar com o quê? Com a Naga? Vai dar um gol de graça Boa Vai voltando ao jogo aí, o Pato Vamos ver se ele vai jogar pela T3 Eu acho que ele vai tentar jogar de... Tria de 50 E depois vai tentar jogar de urso Ele precisa de exército agora, velho Ele precisa, precisa, precisa demais Vai tentar forçar contra a Naga A Naga vai tomar muito dano, velho Ela morre por esses mana burn aqui O Hunter corre atrás dela A Naga O Pato está do outro lado Tem o Hunter Está entrando aqui dentro Vai tomar aquela... Nossa, não tomou, não tomou, não tomou Não está sendo congelado Por causa da T3 que está evoluindo Ela não funciona como uma torre ainda Está bagunçando muita vida aí do Undead Vamos lá Não, ele está indo para a T3 mesmo, velho Não vai jogar com nem gárgula Ele quer urso A única coisa que o Pato quer agora é urso Com duas Ancentes Está atrasadíssimo para urso Ele não quer saber de nada As tropas de um jogador estão sob ataque Está farmando esse campo só com os dois heróis, velho Pegou poção de 15 Agora ele... Eu acho que ele consegue resistir bem Para o Combo Undead Nessas próximas fights aí Mas lembrando Ele só está fazendo estrago com os dois heróis, velho Só Demor o Hunter Naga Ele não tem nada Não tem Dread Não tem urso Nada O jogo fecha? Então acho que talvez seja alguma coisa de mapa Putz, velho Que pena que você não conseguiu, Adamas Putz, fechar na tela de carregamento é muito estranho Hunter Já força a poção O problema é que a Naguinha... Opa! Matou uma Finge de graça, velho Só com os dois heróis, mano Pegou o Hunter Está ali o Steph Boa pressão do Pato Está indo para urso agora, hein Mano, o Pato matou unidade Sem nenhum... Sem nada, quase Só com os dois heróis, velho Isso é importantíssimo, né? Porque ele já está atrasado no jogo Claro, ele forçou um recurso, né? Os recursos que ele tinha Era a pote Mas diminuir o poderio De dano dos Undeads Vai ajudar ele Sobreviver um pouco mais Aí nos próximos minutos Está 28 a 44 O terceiro herói está chegando E aqui, imagino que os ursos também O Pato ainda está atrasado com o urso O próximo ataque pode ser complicado Ele conseguiu, hein, que dá reencarnação Mano, os itens estão ajudando, velho Os itens estão tentando Dar chance do Pato Ter tudo o que ele precisa, velho Tudo o que ele precisa É resistência, é cura Está esperando sair os ursos O urso vai tentar curar O Demon Hunter, é isso Ele não cura com a Muel A Muel ele deixa estacando Para quando ele precisar Cura urgente, instantânea O Demon Hunter voltando para cá Ele usa a Muel É a única forma de cura Ele vai ter em alguns momentos Se ele pode puxar um urso É o que ele vai tentar Sempre favorecer Se você tem um urso para curar Usa o urso Não usa a Muel Eu estou dando para cima do O Agri Lord Ele dropou aqui Tambor do canto de batalha Interessante, interessante, interessante Aumentar dano É sempre bem-vindo Ele perdeu uma Dryade de graça Do outro lado Está com 48 Aí o Lucha El E Pato farmando bem Está com o Demon Hunter já no level 4 Ele consegue resistir bastante Mais uma leva de ursos chegando Naguinha no level 3 Relativamente Impressante aí o jogador brasileiro Apesar do começo do jogo desastroso O Pato está dando uma boa volta por cima Propão Tem que comprar uma poção Ele tem duas poções de vulnerabilidade Só que o urso acaba sendo pego por aqui Ele vai ter que salvar Urso E o Stefan no último segundo Ele saiu com 6 pontos de vida Rapaz Mas que momento complicado Lucha El 59 Pato 50 Já vai aparecendo por aqui O jogador Undead 3 Destroyers nos ares É difícil de contestar Difícil de bater Difícil demais Ele está tentando forçar Para cima do Death Knight Mas já perde dois ursos Situação muito complicada Ele tenta forçar De todo jeito possível Para cima do Lucha O Lucha é um dos grandes problemas Ele vai conseguir fazer a eliminação Não teve poçãozinha De vulnerabilidade no último segundo Que acaba salvando O Lucha Mas está acabando Está acabando Está acabando essas poções Olha a vida dele Olha a vida dele Está tentando forçar para cima da Naga A Naga acaba caindo O Pato não tem mais nenhuma unidade Quase Não tem mais nenhuma unidade Mas tem muito recurso Para cima dos seus heróis Está jogando o Dotto Rapaz Só está jogando com o herói Só está jogando com o herói Aí o brasileiro Ele tentou jogar o raio Não conseguiu O Pato compra por aqui O Zeppelin E evita com que O seu adversário fuja Ainda tem duas poções Tem duas poções O Pato vai resistindo Somente com os heróis Meu amigo São apenas os dois heróis Aqui trabalhando Já faz a poção de 15 segundos O Pato Somente dois heróis É o pleteiro Do todo o jogo Do All Dead Velho Com dois heróis O Pato Venceu Essa fight Velho Dois Heróis Apenas E agora Vocês me perguntam Por que Elfo É tão forte No Warcraft 3 Por causa De um boneco Velho E o Pato Mostrou nesse jogo Qual é esse boneco Chat Me responda Quem é esse boneco Que carrega os elfos Velho Caraca Mano É R Mankey Exatamente Velho Demon Hunter Carregou Velho Carregou Esse jogo Pro Pato O 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 Pato